Vem morena, vem pra mim Eu sei que o nosso amor nunca vai ter fim Dele pode até se distanciar Mas a saudade sempre faz voltar Isso não é ilusão Isso vem do fundo do meu coração Meu sofrimento é não ter você Volta logo, vem me aquecer O teu beijo me enfeitiçou O teu sorriso me amarrou Morena, não sei mais o que fazer Eu tô querendo encontrar você Vem morena, vem pra mim Vem morena, vem pra mim Vem morena, vem pra mim O teu beijo me enfeitiçou O teu sorriso me amarrou Morena, não sei mais o que fazer Eu tô querendo encontrar você O teu beijo me enfeitiçou O teu beijo me enfeitiçou O teu sorriso me amarrou Morena, não sei mais o que fazer Eu tô querendo encontrar você Eu tô querendo encontrar você O teu beijo me enfeitiçou O teu beijo me enfeitiçou